Fala galera, estou aqui hoje com o controle arcade do João Atis, ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp para comprar para o filho dele o controle, e eu já tinha o controle pronto, né, que eu estava querendo com mais urgência, que eu tinha pronto, eu tinha do King of Fight, né, esse aqui do Iorio, embora eu não estou jogando aqui o King of Fight, né, porque esse controle é para PC. Bom, então está aí o controle dele pronto, só estou fazendo a demonstração como é padrão aí, já conhecido a galera aí, né, fazendo esse vídeo, demonstrando aí o controle funcionando. Então é isso aí, agradeço ao João Batista pela compra aí, a vocês que assistiram esse vídeo aí, e o pessoal aí já tem, já tem me auxiliado aí, né, clicando no vídeo aí, dando um gostei aí, né, e compartilhando. Mas é isso aí galera, vou ficando por aqui, aquele abraço, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!